MÚSICA 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 Estamos de volta com a segunda parte do nosso evangelho e nós gostaríamos de dizer a você que se você quiser adquirir as nossas obras nós temos aqui são seis livros falta um aqui que é o nosso livro sobre o judaísmo que oportunamente eu quero lançar também para o nosso meio e dizer que você pode fazer os seus pedidos na Mundo Maior na Candeia Boa Nova e Livraria Sinal Verde lá em Guarulhos com Mário Suriani no telefone 2409 1540 ou entra no site no site da Livraria Sinal Verde ou direto aqui com o nosso Mago Nicolau na www.ideiaeditora.com.br ou direto com a editora IDEA através do telefone 3222-5986-083 ok? você pode fazer os seus pedidos que o Mago está entregando a 0800 você não paga a frete tá bom? então continuando o estudo do evangelho de Mateus eu queria dizer a vocês que os 4 anos da vida de Jesus Mateus expõe os 4 últimos anos em 413 versículos e os 3 os 33 anos de sua vida ocupam 658 versículos ok? eu falei a semana passada sobre um grande escritor francês que estudou a vida de Jesus muito mais ou menos uns 30 anos Kardec fala nele grandes teólogos falam nele e Renan escreveu que o evangelho de Mateus nos faz entrar num palácio mágico construído inteiramente de pedra luminosa a narrativa é admiravelmente orientada para o drama da paixão sistemático na composição geral de sua obra Mateus o é também no modo de reagrupar os temas Jesus evocado nos capítulos 5 a 7 como um grande mestre da justiça apresentado em uma segunda etapa que descreve 10 milagres como incomparavelmente talmaturgo nos capítulos 8 1 a 9 e 9 e 34 a atenção que opõe Jesus às outras famílias espirituais de Israel é analisada em uma ação separada então as características do evangelho de Mateus para ele o termo de referência suprema de onde Jesus trai toda a sua autenticidade toda a sua legitimidade está na bíblia hebraica na primeira revelação por isso que eu digo sem conhecer o judaísmo e a primeira revelação fica difícil de você entender o evangelho você vê que Mateus diz em várias passagens do seu evangelho tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que Deus fez através do seu enviado que era Jesus então ele cita os acontecimentos depois ele cita a passagem da bíblia na primeira revelação em que foi predito o que acontecia daquela forma e naquela situação então nós sentimos que o estilo porque é que eu falei que Mateus é também o mais judaico dos evangelhos por aquilo que eu já falei para vocês e porque ele apresenta Jesus como o Messias que era o que o judeu ansiava o Messias homem daí o seu evangelho tem como símbolo o homem e também pela forma da língua hebraica que ele trabalha com o seu evangelho você quer ver um exemplo? vou dar mais um exemplo que a gente vai estudar isso mais na frente mas já vou adiantando para ir aguçando a curiosidade de vocês uma pergunta que eu vou deixar para vocês pesquisarem que eu vou responder depois mas só para vocês analisarem Mateus começa o seu evangelho primeiro capítulo vamos mesclar aqui alguma coisa para aguçar o entendimento de vocês olha como é que ele ele começa o nascimento e a infância de Jesus livro da origem de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão então Jesus começa Mateus começa a história de Jesus pela sua genealogia por que isso? porque para o judeu no judaísmo se você provar que você tem uma ascendência você tem uma genealogia de família judaica pode ter sido de 10 mil anos atrás você é considerado judeu por isso que o judeu não gosta de adotar crianças porque muda a genealogia entendeu? por isso que o judeu ele é muito fechado em sua casta só se casam entre eles muitas vezes os ortodoxos e outros para manter essa hegemonia esse fechamento essa pureza segundo a visão deles do povo hebreu então Jesus é o Messias muito bem como é que o judeu apresentaria Jesus como Messias? assim Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou a Judá e seus irmãos quer dizer Mateus começa a genealogia de Jesus partindo de Abraão por isso que Jesus dizia antes que Abraão fosse eu já era porque ele é da família de Abraão Abraão foi ele que o enviou é isso que nós vamos ver nesse nosso estudo e agora tem uma curiosidade a pergunta para vocês é aí ele sai eu não vou dizer toda genealogia mas quando termina ele diz assim Jacó gerou José o esposo de Maria da qual nasceu Jesus chamado Cristo portanto o total das gerações é de Abraão até Davi 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia 14 gerações e do exílio da Babilônia até o Cristo mais 14 gerações pergunta para você refletir por que Mateus divide em 14 gerações são 14 vezes 3 são 3 vezes 4 12 3 vezes 1 3 42 gerações porque ele não dividiu em 6 gerações de 7 que seria 7 vezes 7 42 ou 7 gerações de 6 que daria a mesma coisa 7 vezes 6 42 ele não podia ter feito assim não podia ter feito 21 gerações de 2 21 vezes 2 42 ou não é ou 8 vezes 7 não 21 vezes 2 42 ele podia ter dividido também em múltiplos de 4 por que que ele dividiu 14 14 e 14 essa é a pergunta para você meditar e que nós daremos resposta no próximo programa cada programa vai ter uma pergunta assim mais ou menos característica do programa para que você possa pensar e ficar acompanhando para a gente responder no próximo programa ok gente então essas são características que nós vemos do evangelho de Mateus que Mateus tem o seu nome derivado da palavra matatia ou matania em hebraico com o seu diminutivo que é matia em aramaico o seu nome é em aramaico mati ou matai transformado em Mateus através do grego e do latim a igreja primitiva o identificava como Levi o publicano se eles chamam de Levi é porque ele era da tribo de Levi porque no judaísmo você vai encontrar muito isso a tribo de Levi que era uma tribo que era auxiliar dos sacerdotes mas a tribo sacerdotal a casta sacerdotal que era vinda dos Levites geralmente eram os Coen então Coen em hebraico é sacerdote então o Coen era o homem responsável pela cerimônia litúrgica espiritual etc etc então nós temos uma série de coisas importantes para passar para vocês que nós temos a felicidade de começar esse primeiro estudo esse segundo programa dentro do estudo do evangelho para que a gente possa começando com Mateus e aprofundando aprofundando até o nosso estudo chegar a Marcos Lucas e João não sei quanto tempo vai demorar mas a gente vai tentando preencher esse espaço e tirando dúvidas à medida que vocês façam perguntas ok muito obrigado pela sua audiência querido e até o próximo programa olhe você tem que descobrir porque 14 gerações três vezes de Abraão a Davi de Davi ao cativeiro da Babilônia e do cativeiro da Babilônia até Jesus um abraço fique com ele e até a próxima semana se Deus assim o permitir muita paz para você Tchau 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 tchau